Eu queria falar rapidamente sobre duas coisas antes da dica do nosso querido Borges. Primeiro, uma série que eu estou assistindo no Apple Plus, que é o streaming da Apple, que se chama Sugar, que é como Colin Farrell. É um seriado noir, aí está. Noir é aquele estilo de filme dos anos 40, 50, 60, de detetive, que o detetive às vezes fala até em voz alta com o público, como narrador, não olhando para o público. É uma narração dele falando, esse caso está ficando diferente, eu não estou gostando do caminho que isso está pegando. É muito interessante esse seriado, que é dirigido pelo Fernando Meirelles, o nosso Fernando Meirelles, e o seriado é muito bacana, é muito redondinho, ele realmente merece ser acompanhado, se você puder. Está aí a dica no Apple Plus, que é o streaming da Apple, que se chama Sugar, com Colin Farrell, direção do Fernando Meirelles. muito redondo, muito bacana, episódios de 30, 40 minutos, 35, então não é uma coisa pesada. É sobre investigação, não é uma coisa pesada que você sai, tipo, meu Deus, preciso tomar um banho, isso é muito pesado, é um assunto muito árido, muito ácido. Não, é uma coisa bacana de investigação, você vai percebendo que tem muito mais coisas, muitas pontas amarradas, complôs, gente que diz uma coisa que na verdade está agindo de outra forma, mas tudo absolutamente inteligível, você consegue pegar o fio da coisa, é muito legal. É uma série que ainda não acabou, então toda semana tem episódio novo. Eu, então, já assisti, acho que quatro episódios, não sei se são o seu oito, se não me falha a memória, mas todos muito redondos até aqui, então está aí a dica. A segunda, que não é verdade, não é uma dica, é apenas um trailer que já está disponível, mas que infelizmente a gente não pode mostrar, porque o YouTube acha que pode ser um tipo de desrespeito à propriedade intelectual, é que já saiu o novo trailer do Deadpool e Wolverine, que envolve, obviamente, o Deadpool e o Wolverine. É um filme que já foi todo gravado, agora já estão saindo os primeiros trailers, já estão disponíveis por aí, aí temos o Hugh Jackman como o Wolverine, e é um vídeo bem interessante, um trailer bem interessante. Eu sou uma pessoa que, confesso, cada vez menos eu assisto o trailer, porque os trailers de hoje em dia, na minha visão, entregam muito do filme, então eu gosto de assistir o teaser, que são aqueles vídeos de 30, 40 segundos, que mostram um pouco, dá um desenho geral da coisa, mas o trailer em si, hoje em dia, entrega muito. Esse daqui entrega bastante, mas não, obviamente, tudo, mas já está disponível para você assistir. É um filme que estreia só no dia 25 de julho, nos cinemas aqui do Brasil, e claro, quando chegar mais perto, eu vou falar de novo do filme, vou assistir para dizer se é bom, lembrando que a gente tem que ter na nossa cabeça prateleiras. Nem todo filme vai mudar a sua perspectiva de vida, é para você ser profundo, é para você questionar as suas ideias, os seus conceitos, alguns são entretenimento, e como entretenimento, a gente tem que gostar, saber se é bom, se não é, se é eficiente naquilo que se presta a ser, que é passar o tempo com qualidade, se divertir, desligar um pouco as questões mais profundas, então a gente tem que também falar de filmes leves. Semana passada a gente falou sobre um mais pesado, de um tema dolorido, doloroso, agora a gente está falando de uma coisa bem mais leve, tem espaço para tudo. É igual um buffet, você tem desde os pratos mais pesados até a sobremesa, e você não precisa excluir um do outro, você pode lidar com todos esses. E você, meu caro, que dica para o fim de semana você resolveu separar para a gente, Alexandre? Vamos lá. Eu acho que a primeira coisa é o seguinte, já que nós estamos no pop, no rock, nas coisas mais leves, eu queria lembrar a todos que o grande deus da guitarra, Mark Knopfler, lançou um novo álbum, ele esse ano faz 75 anos de idade, então ele já está muito vivido, ele é um cara que a história dele é indissociável da história do rock, por nenhum motivo, pelo absoluto talento musical dele e pela maneira como ele toca a guitarra com as mãos, com os dedos, para quem não está familiarizado com o estilo do Mark Knopfler, ele era do Daddy Straits, nos anos 70 fez história com o Daddy Straits, ele, por exemplo, uma das músicas clássicas, Sultans of Swing, todo mundo já ouviu um milhão de vezes, e que é uma música que de estúdio era maravilhosa, ao vivo é um... Lá no Alckmin é uma coisa, talvez a grande performance de uma música de rock ao vivo já feita, é uma coisa de outro mundo. Então ele e a sua banda, Daddy Straits, zero história, nos anos 70, depois nos anos 80, ele fez uma música que, para mim, é a cara dos anos 80, se você for resumir os anos 80, é Money for Nothing, é uma música que conta da MTV, como é que era a história da relação dos astros pop com a coisa da fama, com tudo que acontecia naquela época, eu vivi aquela época, então eu acho que, se você tiver que resumir em uma música dos anos 80, eu acho que Money for Nothing, que é uma música também clássica do Daddy Straits, é uma música que merece toda a apreciação da gente. E nos anos 90, o Daddy Straits acaba e o Mark Knopfler começa uma carreira solo. A partir daí, ele começa a lançar álbuns solo, um atrás do outro, ele acaba de lançar One Deep River, que é o seu álbum, décimo primeiro álbum, solo, a carreira solo dele. É um álbum com 12 músicas, um álbum muito gostoso de ouvir, de um homem realmente muito maduro, que está fazendo ali, nesse álbum, um grande balanço da vida dele, de lembranças da infância, ele fala muito de Newcastle, que é a cidade inglesa onde ele nasceu, foi criado, enfim. Então, essa coisa do Rio, que é o Rio da vida, que está passando, e todas as lembranças da cidade, da infância, esse aí, One Deep River. Então, para quem quiser também relaxar com uma música de primeiríssima qualidade, que está ali no folk, misturado com rock, onde você tem ali um compositor, que esse ano chega aos 75, no auge da maturidade, e ele vai dar para você grandes momentos, líricos, melódicos, e com aquela voz inconfundível dele, com a guitarra também absolutamente inconfundível. Então, fica aí a dica, One Deep River, Mark Knopfler, sempre é uma aposta certeira. Ótima, ótima dica. Já está aí o lado musical. E de filme ou série, alguma coisa te chamou a atenção? Aliás, uma última coisa, é interessante a gente falar disso também, porque só se fala em Taylor Swift, parece que o único músico do mundo hoje é Taylor Swift. Então, com todo respeito à moça, uma gracinha e tal, mas musicalmente é de baixa qualidade, é no mínimo aquele pop descartável, entendeu? Então, assim, você quer ouvir música de qualidade, tem outras coisas saindo aí esse ano, não só o Knopfler, o Eric Clapton está para lançar um disco inédito agora, músicas novas, então você tem grandes craques ainda produzindo, produzindo em alto nível, então fica de olho, se você quiser passar o tempo e ouvir uma música pop, ouvir uma Taylor Swift, eu sou a última pessoa que vai te patrulhar, mas saiba que também tem grandes mestres da música que fizeram história nos anos 60, 70, 80, que ainda estão aí, que ainda estão produzindo, então você também tem essa alternativa, evidentemente, se você quiser. Ótimo. E filme ou série, alguma coisa que você está assistindo que está gostando ou você vai deixar para a semana que vem? É, as coisas que eu estou vendo a gente já falou, entendeu? Eu também estou nessa, estou acompanhando. Eu vi, por exemplo, a gente falou, você falou muito de anatomia de uma queda no último programa, eu ainda não tinha visto, fui ver agora, então assim, para não ficar repetitivo, a gente já falou, aí eu deixo filme e série para a sexta que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto